Eu só quero beijar na boca Eu quero namorar você só que eu te quero Eu só quero beijar na boca Quer me levar pra cama e depois me deixar Eu só quero beijar na boca Eu quero um caso sério e você é de nação Eu só quero beijar na boca Quer me levar pra cama e depois me deixar Você só quer beijar na boca Eu quero namorar, você só quer ficar Você só quer deixar na boca Pra me levar pra cama e depois me deixar Comigo não, não vai rolar Pra me ganhar, você vai ter, você vai ter que revalar comigo não Eu sou assim, eu sou um meio time de caro, a mulher só pra mim Antes de montar, não tem a sua namorar Isso é o que eu quero, você não pode me dar Quero ir ao cinema, te atender, mas vai Você vem dizendo que já tá cedo demais Ele já conhece o que tá confurado Com outra outra, eu só não falo não O que você quer me levar pra cama Pra me colocar a sua lesão Comigo não, não vai rolar Você só quer beijar na boca Eu quero namorar, você só quer ficar Você só quer beijar na boca Você quer me levar pra cama e depois me deixar Você só quer beijar na boca Eu quero um caso sério, você é minha sã Você só quer beijar na boca Eu quero me entregar de homem coração E a voz aqui já move, irmão Eu quero me levar para cama e depois eu não falo não Eu quero me levar para cama e depois eu vou passar Eu quero ver Eu quero me levar para cama e depois eu vou passar Amor, com quem brigamos junto Por que tu não confias em mim Amor, nem vou te ver, amor Mas o amor tem dessas coisas assim Eu não me entendo, você Mas você vai entender Por que me entendo, é assim Escute, amor, vou te dizer Não tenho medo de me perder A gente briga, a gente chama, mas a gente ama E volta a cama, briga tudo bem A gente puxa自己 e volta, mas a gente ama E volta a cama, briga tudo bem A gente briga, a gente chama, mas a gente ama E volta a cama, briga tudo bem A gente puxa自己 e volta, mas a gente ama E volta a cama, viga tudo bem Eu股em, manteve, amor, nosso amor, no paraíso Eu quebpro, homem, só tô me tremando Redoça, Redoça, Redoça. Doce de amor. Doce de amor. Transcrição e Legendas Pedro Negri